As unhas dizem muito sobre você, tanto no aspecto da feminilidade, quanto no aspecto da higiene, dos cuidados pessoais, da saúde, e hoje eu estou com uma das manicures mais requisitadas aqui de Londrina. É a Ana Cirino, e é sobre as unhas, sobre esse tratamento para as mãos e para os pés, que a gente vai falar hoje, Ana. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com você, viu? Imagina, eu que agradeço sempre a alegria estar com você, Dias. Hoje você já passou um melancia nas minhas unhas? Já passei o melancia em você hoje. Aliás, a gente chega aqui, você já presta uma consultoria também. De repente, a cliente não sabe o que usar, você diz, opa, a mãozinha, olha, acho que é a sua unha. É bom usar esse ojo. Unho vermelho, marrom. Isso, a gente sempre dá dica, a gente vê o jeito da cliente, o perfil dela, o que ela gosta, ou cliente que vem toda semana mesmo, então cada semana eu procuro mudar o tom de cor, para não ficar muito repetitivo. Com certeza. E tem unhas que ficam bem no vermelho, os marrom, aí outras já não, né? Então vai do gosto também. Agora, gente, o bacana é que a Ana, ela tem vários diferenciais. A gente chega aqui, não é simplesmente pintar a unha e tirar a cutícula. Você faz muito mais pelas clientes. É, a gente chega, né? Atende o cliente com todo amor, com todo carinho. Além de tirar as cutículas, a gente faz uma massagem, uma esfoliação, né? Além das mãos, os pés também. A cliente sai toda relaxada, que a cliente geralmente vem do salão para relaxar, né? Para distrair. E a gente faz esse trabalho, assim, com ela. Bastante massagenzinha, que é gostoso, né? Hoje em dia, assim, o dia anda tão estressante. Exatamente. Nada como vir no salão e sair relaxada. Relaxada, tranquila. Ana, me conta uma outra coisa. Hoje, só se usa a unha quadrada ou não? Quais são os formatos de unha? Não, é quadrada, é redonda, mesmo, é todos os formatos, não tem um... Como que é o nome daquela unha mais redonda, mais pontuda, estileto? Será que é estileto? Ah, alguns falam estileto, outros falam que é unha de gato. Unha de gato. Também está sendo muito usada, né? Está, está sendo muito. Não pelas pessoas mais tradicionais, mais clássicas, ainda preferem a quadradinha, né? Isso, a quadradinha ou arredondada, normal. Hoje, a nossa matéria é pra lá de especial. Nós trouxemos para a cadeira do expert Matheus Saito, a consultora de viagens, Débora Sorge. E o Matheus transformou a Débora, ou melhor, você enalteceu a beleza da Débora, já que ela é muito bonita. Parabéns, Matheus, em primeiro lugar. Obrigado, Júlia. Obrigada a todos da UNITV, mais uma vez, estarem aqui com a gente. A Débora não precisa ir de muito pra fazer a maquiagem dela, porque a beleza dela já é natural. É só dar um retoque ali e ela estava pronta pra arrasar. Matheus, a Débora, ela já tem uma pele perfeita, não é? Isso, Júlia. A pele da Débora já é uma pele hidratada, os poros dela são todos fechados. Não precisa ir de muito. Claro que eu hidratei, eu fiz toda a acepsia da pele antes da maquiagem, porque é essencial pra uma maquiagem ficar bem feita. E essa é uma preparação que você faz tanto pra uma adolescentezinha, uma pessoa que tenha 15, 18 anos, quanto uma pessoa que passou dos 25, dos 30 anos de idade? Todas as clientes, desde pouca idade, maioridade, sentou na minha cadeira, eu sempre hidrato a pele. Pode ser pele seca, mista, oleosa ou oleosa, tem que hidratar a pele, porque senão a maquiagem não fixa perfeita. E hoje, qual foi a proposta pra nossa querida Débora Sorge? Júlia, a proposta da pele da Débora é uma pele mais natural, mas que fica uma pele perfeita, tanto pra ela usar no dia, tanto pra ela usar num casamento, numa formatura, porque o olho, ele veio suave, mas ao mesmo tempo que ele veio suave, ele veio marcando. Então, Júlia, essa é a tendência do momento, que está vindo com tudo, que é uma pele super produzida, mas é a mais natural, que não fica pele carregada, efeito tipo com três camadas de pó, pancake, base, corretivo. É uma pele, você não vê nada de imperfeições na pele, mas você vê que ela tá maquiada, produzida. Aliás, é esse o grande temor de todas as mulheres aí, que passam dos 30 anos de idade, é a pele ficar craquelada, e isso é uma coisa que você toma muito cuidado, não deixar a pele craquelada, porque você, é claro, utiliza também produtos de excelente qualidade, e isso conta muito, não é, Matheus? Verdade, Júlia, hoje em dia, você acaba vendo aquelas maquiagens que fica o olho, onde tem linhas de expressão, craquelando, por causa do efeito do pó. Pele muito madura, não pode passar pó pesado, não pode ser nada muito pesado, porque quanto mais você carrega na maquiagem, pior fica, dá o efeito rebote, que a gente fala. Quanto mais leve, mais natural, você só realçando os traços da beleza da pessoa, a maquiagem fica perfeita. Me conta do curso de automaquiagem que a Débora fez com você, e é claro, outras pessoas fizeram. Hoje eu tô falando da Débora, né, porque ela tá aqui, sendo produzida pelo Matheus, pela Ana, mas muita gente faz, porque você também dá os cursos de automaquiagem. Como é que funciona isso? Isso, o curso de automaquiagem tá sendo queridinho aqui no salão, todos os clientes procurando, porque às vezes, ai, não tenho tempo pra ir no salão, no dia a dia, e com o curso de automaquiagem, você consegue colocar em prática os três modelos de maquiagem que eu ensino no meu curso, a cliente consegue fazer no dia a dia em casa. Quais são esses três tipos, só pra deixar o pessoal com aquela pontinha de curiosidade? É o olho esfumado no preto, aquele olho marronzinho natural, e o dia a dia pra você usar com os cílios por X também. E como é que é feito esse curso? É agendamento por telefone? Como é que é o WhatsApp? Como é que funciona o Matheus? Quero parabenizar o Matheus, né, por esse primeiro ano de que ele está aqui no Jardim Quebec, e que venha muitos anos pela frente, que ele tenha muito sucesso, porque ele é uma pessoa muito querida, a Ana também, muito querida, e desejo ele a todo sucesso que ele merece, ele é merecedor do sucesso, né, que ele vai ter, ele está tendo. Parabéns, Matheus, felicidade sempre, muito sucesso pra você, pode contar comigo aqui como sua cliente, estarei sempre aqui presente pra ver o seu sucesso.